Eu sou o Jair da comunidade Sacado e eu nunca tinha havido atendimento médico assim aqui no Rio Acural, né? Aí hoje está aqui o prefeito com a equipe dele atendendo todo mundo arrancando dente, extraindo dente, né? consultando, muito medicamento e nunca tinha visto um prefeito aqui dentro da Coral, na comunidade Sacado atendendo assim atendendo e agradecer por essa vez e vim outra mais mais vezes, né?